O projeto Malha Fina, de prestação de contas, é uma parceria da Controladoria Geral da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. A ação deve gerar uma economia de cerca de 800 milhões de reais aos cofres públicos. O ministro da CGU, Wagner Rosário, falou sobre o assunto em entrevista à Voz do Brasil. O que nós fizemos foi desenvolver um sistema. Esse sistema é baseado em três pilares, uma curva BC, desenvolvimento de trilhas e também de um modelo preditivo que nós fomos testando, onde as análises das prestações de contas são feitas automaticamente. Para ter uma ideia, hoje o FNDE recebe cerca de 35 mil prestações de contas ano, só que a sua capacidade operacional de trabalho são 4 mil processos ano. Então, todo ano a gente gera 31 mil processos de passivo que ficam esquecidos e as prestações de contas nunca realizam. Para a gente ter uma ideia, nós fizemos nesse trabalho agora 21 anos de serviço da administração pública em uma única rodada.